Estão acompanhando as notícias do bilionário que afundou? O Neymar? Pediu desculpa, agora ele pediu desculpa, postou foto com a namorada E as pessoas julgando, nossa, como é que ela pôde desculpar ele? Olha, não sou especialista em relacionamento, mas talvez porque ele seja bilionário Sabe o que eu tenho raiva das pessoas comentando, das minas comentando, nossa, olha como ela é besta, desculpando ele E as minas que já desculparam os caras, tipo, que não tem um celta, tá ligado? Desculparam os ex que tinham um Corsa Wind, nossa, tá bom, vou te perdoar porque você vai mudar, né, como homem Ai, Afonso, você tá querendo dizer que ela é interesseira? Lógico, é a porra do Neymar, caralho Você acha que ela ficou com o Neymar por quê? Porque ele é bonito, inteligente e sensual? Não, ele não é uma reima, ele é o Neymar Sabe por que ela perdoa? Porque é a porra do Neymar E porque ela não tem tanto dinheiro quanto ele Ó, Bruna Marquezine, ela nem tem tanto dinheiro quanto ele, mas ela tem um pouco o suficiente pra falar Não, não precisa passar por essa merda A Shakira, o Piquet tem dinheiro, mas a Shakira tem mais que ele Ele é...